Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumazão Meu querido, depois que eu coloquei esse vídeo aqui sobre gerador de áudio, montando um gerador de áudio Senoidal do professor Newton Sebraga Eu identifiquei o seguinte, um manifesto interesse aqui no assunto Já estamos em quase 3 mil visualizações e as visualizações que dão no canal elas ficam nesse pad, 1.500, 1.700 Então isso aqui foi para 2.900 visualizações, então eu percebi que há um certo interesse no assunto Aí de posse disso, e lembrando que as literaturas antigas elas eram muito mais detalhadas, muito mais preocupadas Em transmitir o conhecimento para o aprendiz, para aquela pessoa que estava começando na eletrônica Mas já era capaz de conectar fios, conectar componentes, polaridade, alimentação Aí eu fui perceber também que na revista Nova Eletrônica, ela tem um gerador de áudio diferente Esse que eu mostrei para vocês, ele está, deixa eu abrir aqui o link Para a gente ir lá na, eu nem sei se eu baixei para cá não, eu não baixei para, ou não é isso, João Rosa É abrir o, assistir o vídeo, é isso aqui Essa passagem agora da propaganda aqui, 2, 1, vai, só para encontrar aqui, eu pus o link bem aqui, olha Eu vou baixar aqui para você ver, enquanto baixa, deixa eu baixar porque eu estou no outro computador Eu estou fazendo de, estou filmando a tela porque o computador de guerra, o FX, ele está desligado Eu estou usando o de guerra, o computador continuado, o AMD está desligado Ele puxa uma energia boa e eu estou dando uma preservada aqui com energia alta para chuchou aqui na nossa casa Bem, enquanto está baixando aí, eu vou aqui, olha Esse gerador de áudio aqui da Nova Eletrônica, ele é diferente do gerador que você viu que eu montei Ele é um pouco mais complicado devido a necessidade de você ter um capacitor variável Mas ele também tem um sinal senoidal e pode ser complicado para um e para outro já não Ele usa um capacitor aquele que faz sintonia de rádio, olha aqui, é ele que vai variar Diferentemente do que eu montei que é um potenciômetro duplo de 10K linear, tem que ser linear, tá bom? Nesse da Nova Eletrônica é um capacitor variável Aí, talvez alguém tenha, né, das pessoas que assistem, querem montar Aí já seja mais fácil para ele montar Então eu posto esse vídeo e vou colocar esse link aqui também Para baixar essa revista aqui na descrição para você ter acesso, tá? Aqui os componentes, olha Então ele tem, são dois, esse aqui já é os componentes E a montagem física dele, a sugestão de montagem, né, a revista vai sugerir Aí você tem recurso tal, você vai usar o recurso que você tem Essa aqui é lá no, o esquema dele, olha O capacitor variável que vai fazer a mudança de sintonia E essa mudança se manifestará na frequência E o interessante, eles colocaram uma TTL aqui na saída, olha Deixa eu aumentar aqui Isso tudo você poderá percebê-la na, quando você baixar o esquema, olha Ele tem uma TTL, ele só pega o mesmo sinal, olha O sinal senoidal E joga aqui para um chaveador Para dar uma TTL na saída Uma saída quadrada É, um e zero, né Aí o editado ou não editado Aí caso seja desinteresse Isso pode ser feito lá, você montar esse circuito aqui No gerador que eu apresentei para vocês Do professor Newton Sebraga Você pode fazer sem o menor problema Aqui eu já baixei Já está aqui E nesse aqui do professor, olha Os capacitores, eles são fixos O que varia aqui é o potenciômetro, tá Nesse da nova eletrônica é o contrário O capacitor é variável O restante é fixo, os resistores são fixos Aqui as escalas 47 MB, 4,7 MB, 470K e 47K A mesma coisa aqui, olha Então muda os resistores E quem vai variar são Que é o capacitor No que eu montei, mudam os capacitores Quem vai variar Perdão, quem vai variar é o resistor É o resistor, sim O potenciômetro de 10K linear Isso é muito importante E eu vou deixar para você Caso seja do seu interesse, montá-lo E ele é todo transistorizado, olha Eu interpreto que esse aqui seja um pouco mais trabalhoso Mais como eu estou lhe dizendo Ele pode ser trabalhoso para mim Mas para outro não sei Olha, ele tem um classe AB aqui na saída Interessante, né 287 e o 51, 71 Entrada FET Esse FET aqui Tudo isso que pode ser difícil para um Pode estar já na oficina do outro aí Ou você pode ter acesso Eu vou deixar o link das duas revistas Porque esse gerador ele começa na revista 53 E implementa na revista 54 Os dois links para você Caso seja do seu interesse E por essa rota aí você também vai descobrir E aprender como é que vai na variação do capacitor Você também pode ter a modulação Para ter um sinal senoidal na saída Tá, querido? Deixa eu ver aqui Eu vou deixar só essa porção E os links que são importantes Deixa eu ver aqui Quando eu coloquei Deixa eu colocar aqui Atualizar E vou abrir esse gerador aqui Esse aqui é o que eu mandei Que está lá Que eu montei Aumentar O circuito dele está aqui Onde está? Tá, tá, tá Tá aqui Cadê o circuito? Tá aqui Bem simples Os capacitores são fixos Capacitores são fixos O potenciômetro varia Nesse aqui Os resistores são fixos Resistores são fixos E o capacitor varia Tudo isso é uma didática Que você pode abrir Sua visão Sua entendimento Para outras questões Do contexto de eletrônica Tá, querido? Fica a informação Fica a possibilidade aí Eu lhe desejo toda a vida Boa sorte Tchau 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 Tchau